Nós somos o Homo sapiens. Nossa espécie surgiu após um longo processo evolutivo que começou há milhões de anos. Mas o que sabemos hoje sobre esse processo? Sem dúvida, o homem descende do macaco. Mas como e por que o macaco se tornou homem? Achávamos que uma coisa estava certa. O macaco se ergueu sobre duas patas para sobreviver na savana. Assim, a adaptação ao meio ambiente era a força motriz da evolução. Mas hoje, numerosos fósseis começam a contradizer as hipóteses. Cientistas de várias áreas já estão chegando a uma conclusão diferente. A força motriz da evolução não é externa, mas interna ao ser humano. Uma nova teoria nasceu. Uma nova teoria que fala de uma história interna, de uma memória embutida, constantemente em ação dentro de nós. Nossas mandíbulas a confirmam. O homo sapiens não é o fim da linha. Ainda estamos evoluindo. Mas estamos evoluindo para quê? Como será o homo futuros? O homem que virá depois de nós. Nos últimos 20 anos, o número de fósseis encontrados triplicou. E o que revelam abala nossas convicções. A paleontropologia está empororosa. E toda reunião de especialistas acaba em um debate acalorado. Os paredes ao nosso redor conheciam o que nós chamamos de avaliação feita pelos pares. A teoria de que os macacos ficaram eretos em duas patas para se adaptar à savana está cada vez mais enfrentando fatos contraditórios. Todas as tendências apontam claramente para uma região talvez toda de floresta, no princípio. Mas não simplesmente de floresta. Talvez um mosaico com grandes espaços abertos e também espaços de floresta. O aumento do número de descobertas torna o assunto confuso. Elas modificam o cenário e nos forçam a reconsiderar questões fundamentais. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem somos nós? Qual é a definição de vocês para a taxonomia hominídea? Para vocês, o que são características derivadas? Por hominídea, quero dizer o ramo humano, porque isso pode ser debatido. Temos colegas que também põem os chimpanzés e os gorilas no grupo hominídeo. As cavernas de Steckfontein são um dos sítios pré-históricos mais prolíficos da Terra. Aqui, em 1997, Ron Clark descobriu um dos fósseis que sacudiu as teorias estabelecidas. A 12 metros de profundidade, no fundo desta caverna, havia um esqueleto intacto de um ancestral distante que se transformou em pedra com o tempo. Esse indivíduo era um australopiteco, tem uns 3 milhões e 300 mil anos. Ele morava em um ambiente de florestas e, por algum motivo, chegou perto demais da entrada de um buraco que levava ao fundo desta caverna. E ele não conseguiu sair. Ele pode ter sobrevivido aqui por muito tempo, até que morreu de fome. Littlefoot é o primeiro fóssil completo de um australopiteco jamais descoberto. É mais do que um macaco, mas ainda não é humano. A estrutura de seu esqueleto permitiu que os especialistas confirmassem que já ficava ereto. Mas o formato de seu pé causou sensação, porque é muito mais adaptado à vida nas árvores do que na savana. O pé indica que o dedão do pé era como um polegar. Eu quero dizer, ele podia se mover um pouco para longe dos outros dedos. Ele podia fazer assim. E isso também seria útil para ajudar o indivíduo a subir em árvores. Considerado um dos pioneiros da paleontologia moderna, Philip Tobias dirigiu pessoalmente as escavações em Steckfontein por mais de um quarto de século. Para ele, o pé de Littlefoot está longe de ser a única prova de que o australopiteco vivia principalmente na floresta. Se a gente olhar para todas as provas dos restos de animais, dos restos de plantas e dos hominídeos dos sítios do sul da África, do leste da África, eles apontam para um bioma, uma massa viva de criaturas, plantas e animais que não estavam ajustados à savana, não estavam adaptados a ela. Ao contrário, percebemos que são criaturas, tanto as plantas quanto os animais, que seriam bem adaptadas à vida de uma floresta. Assim, nossos ancestrais já ficavam de pé sobre duas pernas enquanto ainda viviam na floresta. Ninguém teria imaginado que isso fosse possível, porque esse fato crucial destruiria a hipótese que dominou as ideias sobre a humanização durante quase 30 anos. Por 30 anos, o Vale da Fenda, no leste da África, foi considerado o criador da humanidade, pois lá foi encontrado o maior número de fósseis de australopitecos. Foi lá que Donald John Hanson e Yves Coppens descobriram Lucy em 1974. Na época, ela era nosso ancestral ereto mais antigo. A East Side Story, ou hipótese da savana, se tornou viável na teoria. Ela afirmava que uma divisão no Grande Vale da Fenda separou os grandes macacos em dois grupos. Um ficou no oeste, na floresta, mas no leste, o outro grupo teve que se adaptar ao novo ambiente, a savana. Para sobreviver e avistar os predadores, esses macacos tinham que se erguer para enxergar acima do mato alto. Essa hipótese atraente dizia que a evolução era motivada pela adaptação ao ambiente, mas descobertas recentes a puseram completamente em dúvida. A hipótese da savana, que foi sustentada por todo este tempo, ela é do meu tempo de estudante, está morta. A hipótese da savana está ultrapassada. Abra a janela e jogue a tal hipótese da savana fora. Ela já não é mais sustentável. Daí, se essa não é mais a razão pela qual ficamos de pé, se ela não explica isso, em que pé estamos? Nós voltamos à estaca zero. Nos idos de 1983, a paleontologista Anne Bambicourt Malassé estava mesmo na estaca zero. Como muitos de seus colegas, ela resolveu escrever sua dissertação sobre a evolução dos maxilares em nossos ancestrais fossilizados. Sua pesquisa exigia que repetisse um certo gesto muitas e muitas vezes. Um gesto aparentemente trivial, mas que levou a uma descoberta espantosa. Ela virou os crânios de cabeça para baixo. Quando colocamos o maxilar de volta em seu lugar no crânio, assim, viramos o crânio e tentamos fazer uma comparação. Desta vez, não dos maxilares, mas da base dos fósseis, de um chimpanzé jovem, de um neandertal jovem e de um sapiens jovem. Ao virar os crânios, ela acabou percebendo que o que mudava do macaco para o homem não era apenas as proporções cranianas. Os crânios deviam ser vistos como estruturas móveis que chegavam a um novo equilíbrio ao evoluírem de uma espécie para a outra. E a chave desse equilíbrio está por baixo. A novidade aqui foi perceber que, se a forma da mandíbula mudava, a forma da face mudava também. E isso se deve, antes de mais nada, a uma mudança na posição dos ossos da base. Ela não sabia na época, mas uma ortodontista tinha reparado na mesma coisa. Quando uma criança sofre um desalinhamento nos dentes, o responsável é o desenvolvimento do crânio inteiro. Você atende adultos também? Não, eu só trato crianças. Ao colocar nas crianças aparelhos dentais que fazem pressão diretamente na base do crânio, Marie-Josette Deyer consegue recuperar o equilíbrio e tem muito mais sucesso do que simplesmente alinhando os dentes. Nós tratamos crianças de 6 anos e mais jovens ainda do que isso, porque parece muito mais simples intervir nessa idade, intervir diretamente no próprio osso, no desenvolvimento dele. Na Europa, 70% das crianças têm problemas com o desalinhamento de dentes e maxilares. Nos Estados Unidos, 80%. No Japão, 95%. E esses números estão aumentando sempre. Cada uma está registrando, medindo e analisando esse fenômeno. Ao longo da evolução, a base do crânio gira para baixo cada vez mais. E o desalinhamento dos maxilares das crianças de hoje pode ser explicado pelas diferenças que isso cria nos ângulos. Mas qual é a chave para essa flexão? As duas chegaram à mesma conclusão. A base craniana, assim como o crânio inteiro, está organizada em torno de um único osso, o esfenoide. Se voltarmos atrás no nosso processo de desenvolvimento, o primeiro osso a ficar no lugar e que determina a posição dos outros em sua formação é o que chamamos de esfenoide. É o osso mais complexo e diferenciado no crânio. O esfenoide é um osso bem escondido no próprio centro do crânio. Ele tem uns 10 centímetros de largura. Com uma forma de borboleta, ele está no nível dos olhos, bem abaixo do cérebro. Este osso é o núcleo em volta do qual nosso crânio e depois nosso esqueleto tomam forma enquanto nos desenvolvemos. O osso esfenoide é o pilar central do nosso grande quebra-cabeças crâniano. À frente dele está a região da fronte. Pelos lados, os ossos temporais e parientais. Por trás tem uma série de ossos que se juntam à coluna vertebral e que determinam nossa postura trípode. E tem uma articulação principal que une o esfenoide ao ocipital. Essas articulações atuam no ato de mastigar. Elas se movem e absorvem toda a pressão, não só da mastigação, como do bipedalismo. Mesmo que tudo isto pareça sólido, a construção de cada osso obedece à mecânica de fluidos. Então, não temos simplesmente um bloco de ossos. O que temos é um quebra-cabeças que realmente vive, é dinâmico e se mexe. O esfenoide é a chave. A forma desse osso evoluiu durante milhões de anos e a cada vez que se dobrou, levou ao aparecimento de uma nova espécie da família hominídea. O extraordinário é que o esfenoide mudou de forma cinco vezes em 70 milhões de anos, curvando-se um pouco mais para baixo a cada vez. Como podemos explicar a repetição desse fenômeno em intervalos de milhões de anos? Pela primeira vez, uma tendência única salta aos olhos. Uma espécie de fio narrativo que parece se estender na história de nossa evolução, desde os primeiros primatas até o homem moderno. em que ponto do desenvolvimento individual esse osso crucial fica no lugar e como? Anne D'Ambrickur se aprofunda no estudo do desenvolvimento fetal e embrionário. Ela quer determinar o momento exato em que o esfenoide adquire a sua forma. ao examinar desde o período fetal e lendo tudo o que se escreveu, descreveu e publicou sobre isso e sobre a flexão da base, eu consegui localizar o momento em que o crânio se forma, em que a base crâniana se forma. Ela se forma sozinha e o momento da flexão é muito aparente. Se dá entre sete e oito semanas, em outras palavras, praticamente no fim do período embrionário, logo antes do começo do período fetal. O esfenoide é o primeiro osso a se formar no embrião. Nos primeiros dias de vida, ele é plano, como em todos os mamíferos. Então o cérebro e o sistema nervoso começam a se enrolar e o esfenoide se flexiona e se modifica. Estudando o desenvolvimento desse osso em diferentes espécies de primatas, Enie D'Ambricourt descobriu exatamente a mesma flexão, ainda que bem menor em outras espécies do que no homem. Como se fosse provocado pela mesma força, como se em algum lugar dentro de nós houvesse uma memória de nossa espécie, uma memória do caminho que a evolução seguiu. É óbvio que existe uma memória embutida agindo, porque se não existisse essa flexão na base, que é o mais importante, não continuaria acontecendo. Se por desventura o esfenoide do embrião não se dobra, é assim que fica o crânio da criança. É claramente inviável, o cérebro mal está formado e o maxilar é grande. São proporções que lembram claramente a dos crânios arcaicos. Não tem rotação do occipital, nem vemos a flexão do esfenoide, e isso é muito característico. E o maxilar fica muito grande, não é? Olha só. Isso, é bem grande. Especialmente o maxilar superior, uma estrutura muito primitiva. Sim, isto é muito característico. É um pequeno e interessante resumo da evolução humana. Se a memória deste processo tem sido transmitida por milhões de anos, então deve estar em algum lugar dentro de nós. A força motriz de nossa evolução não é externa. Parece haver uma lógica embutida agindo. De fato, nosso processo evolutivo é uma história interna que levou nossos ancestrais de há 70 milhões de anos em direção ao homem de hoje e que está nos levando em direção ao homem de amanhã. É realmente uma história interna. O meio externo só começa a agir depois. É uma influência secundária. Então, obviamente, o que se conclui desta nova abordagem, depois de mais de 20 anos, é que o ambiente tem uma influência, mas é insuficiente. Anne D'Ambricourt está reunindo medições para tentar chegar a uma fórmula matemática que seja responsável pela flexão da base craniana nesses milhões de anos. Ela tenta determinar os momentos sucessivos da evolução hominídea em que o esfenoide girou. As asas do esfenoide, as pequenas asas e as grandes asas que se projetam para os lados. Filipe Tobias sempre apoiou Anne e a encorajou em seu trabalho. Hoje, ele deu a ela acesso à sua coleção completa, um tesouro raro que é fruto de uma vida inteira de pesquisas. Pode dar uma olhada aqui. Olha. O colidial é convexo. Sim. Não côncavo. É um colidial muito grande para o hominídeo primévo. Aham. Sim. Três milhões e meio de anos de história estão nesta mesa. Fósseis de hominídeos que Anne pode gerar e examinar como quiser para medir a flexão de sua base. De dar uma olhada. É. Aí está como montar um quebra-cabeças. Você percorreu um novo caminho desde aqueles dias. E vai me desculpar por dizer isso, mas ainda falta um bocado de caminho. Ela levou dez anos de pesquisa ao redor do globo para conseguir descrever com exatidão as transformações do esfenoide no tempo. Mas o que descobriu confirmou seu pressentimento. A evolução hominídea não ocorreu gradualmente, mas em grandes estágios. Os períodos de estabilidade entre cada flexão da base ficaram cada vez mais curtos. E a cada vez que o esfenoide continuava seu movimento, era dado um passo no processo de hominização. A história contada pelas flexões sucessivas do esfenoide é a história das grandes mutações que levaram ao homem. Esta é a nossa história. Então temos aqui a história incrível dos mamíferos. A base do crânio é plana. Daí começa a se dobrar e parece não poder parar uma vez que o processo começou. Esta história começou há 60 milhões de anos. As florestas de todo o planeta estavam cheias de prossímios, nossos ancestrais mais antigos. Esses lêmures de Madagascar são os últimos sobreviventes modernos dessas espécies. Eles são os primeiros personagens principais dessa história. Mas seu esfenoide ainda não se dobrou. Dá para ver que a base é muito comprida e plana. Esses prossímios já têm algo em comum conosco. Uma versão rudimentar da nossa mão, o polegar, que milhões de anos mais tarde se tornaria indispensável ao homem. Há 40 milhões de anos, o esfenoide se dobra para baixo pela primeira vez, provocando a primeira grande mutação da nossa história. Este fenômeno não é encontrado em nenhuma outra grande família além da nossa. O que se vê imediatamente é que o crânio não é mais plano. Nos símios, existe uma ligeira flexão na base. Esta é a aparência dos macacos. Centenas de espécies que, por 40 milhões de anos, povoaram as florestas do planeta todo. Essa mutação, como as que vieram depois, deu origem a novas capacidades. E, com ela, os olhos mudaram totalmente de posição para ficarem bem de frente. Isso possibilitou a visão estereoscópica. Esse é um ponto crucial. O tempo parece se contrair. As grandes mutações da hominização começam a ocorrer cada vez mais juntas, como se um relógio interno tivesse começado a andar cada vez mais depressa. Pode-se observar que, pela segunda vez, ocorre uma deformação no esfenóide. O crânio inteiro se desenvolve em torno de uma base que está mais dobrada. O cérebro se torna mais complexo, o rosto menos prognato. Esta é a aparência dos grandes macacos. Eles também ocupam o planeta todo. Havia dúzias de espécies, mas apenas quatro sobreviveram até a era moderna. Os chimpanzés, os gorilas, os uranotangos e os bonobos. Hoje, são nossos primos vivos mais próximos. Compartilhamos mais de 98% de nossos genes com eles. A flexão de seu esfenóide permitiu que um cérebro mais complexo se desenvolvesse. Eles usam ferramentas, pensamento estratégico e mostram sinais de consciência, além de um certo senso de humor. Aí pode ter sido o início de que as primeiras demonstrações rudimentares de que uma propensão ou uma capacidade cultural anunciavam sua presença. O ritmo acelera de novo. Há seis milhões de anos, o esfenóide se dobra uma terceira vez, sempre na mesma direção. Esta é a aparência do australopteco. Eles não são mais macacos, mas também ainda não são humanos. Eles nunca apoiavam o peso nos membros dianteiros, diferentemente dos grandes macacos. Já tinham uma certa verticalidade, embora não como nós. A base de sustentação deles era diferente da nossa, então eles ainda não ficavam muito firmes e quando caminhavam ainda não tinham o senso de balanço bípede do homem moderno. Esta é a famosa criancinha. Ela tem mesmo um rostinho lindo, uma articulação perfeita e, voilá, o cérebro. O fóssil de Taung é um dos fósseis de australopteco mais preciosos. Esta maravilha tem dois milhões e trezentos mil anos. Ela inclui o único fóssil já descoberto de um cérebro. Tem um volume de 500 centímetros cúbicos, muito menos do que o dos nossos, mas é mais complexo do que de um macaco. Esse desenvolvimento foi possível por causa de uma nova posição de seu esfenóide. O cérebro era a chave, então não só eles tinham esta mão que podia manipular ferramentas, como tinha um cérebro que dizia a eles o que fazer com ela e um cérebro que dizia a eles como evitar um confronto com carnívoros. Então, eles se valiam de sua esperteza, de seu cérebro e da cultura que estavam desenvolvendo. Armado desses novos talentos, o australopteco se aventurou nas savanas vizinhas, provavelmente para caçar. Mas por outros dois ou três milhões de anos, seu habitat foi à floresta e ele continuava a buscar refúgio nas árvores à noite. Talvez eles dormissem nas árvores por segurança, porque os leopardos geralmente não sobem em árvores altas, como os gorilas fazem hoje em dia e como os chimpanzés também fazem. Esse parece ser um novo tipo de paradigma para a verticalidade. Então, antes de descer para a Terra, talvez você já estivesse um pouco vertical, ereto, e desenvolvesse novos traços hominídeos que permitiam a verticalidade e o andar e correr em duas pernas. O australopiteco viveu por quatro milhões de anos. O gênero compreendia diversas espécies, mas o esfenoide era similar em todas. Sua inteligência permitia que fizesse ferramentas mais sofisticadas, mas nunca dominou o fogo. Seus fósseis são encontrados no sul, no norte e no leste da África e parece que nunca deixou o continente. essa criatura foi muito bem sucedida e se tornou, nós acreditamos, você e eu. Há dois milhões de anos, houve uma quarta contração do tempo. O esfenoide se dobra e nossos ancestrais ficam ainda mais eretos. Esta é a aparência dos que chamamos de homo, o homem. Sua pelve é diferente. As proporções de seus membros são diferentes. O homem é um caminhante, um corredor. Há um novo balanço bipedal, um novo desenvolvimento psicomotor e, de novo, o mesmo padrão. A base do crânio tem um esfenoide que girou ainda mais. A coisa que muda com a primeira ocorrência do homo é a aparição da linguagem. A nova posição de seu esfenoide aumentou ainda mais a complexidade do cérebro desses primeiros homens. Também liberou a laringe parcialmente, o que tornou a fala possível, embora nossas atuais vogais ainda estivessem fora de seu alcance. Essas mulheres são os últimos humanos que falam koisan, a linguagem dos bosquímonos. Foneticamente falando, é uma das linguagens mais ricas do mundo. Ela tem todos os sons que usamos e também os emitidos pelos primeiros homens. tem um leque completo de estalos altamente desenvolvidos feitos com a língua e a boca que substituíam as vogais na época. tem o estalo dental, o estalo lateral, o do palato superior, o palatal e o bilabial específico apenas desta língua. Antes de desenvolver totalmente a caixa vocal, a gente usava a língua para estalar nos dentes, no palato, nos lados da boca e isso não exigia vogais. Assim, você podia fazer distinções em uma linguagem bastante primitiva usando esses sons contrastantes. Essas mulheres são os últimos seres que podem esclarecer como o homem começou a falar. Há 160 mil anos, o relógio tocou de novo. O esfenoide se dobra uma quinta vez. O cérebro se torna muito mais complexo, é mais bem suprido de sangue e naturalmente depois desta evolução biológica nós vamos ver muito rapidamente uma evolução cultural. Esta é a aparência do Homo sapiens. é o advento do pensamento abstrato. A ferramenta de pedra não é mais apenas útil, às vezes, também é um objeto de valor. A arte começa a aparecer em superfícies de pedra ao redor do mundo. A pergunta é, este foi o primeiro rudimento da escrita? Isso nos aconteceu muito recentemente, mas acredito que eles falavam nisso muito tempo antes de começar a fazer mesmo. O que é mais extraordinário na descoberta de Anne é que ela nunca põe em dúvida a classificação tradicional dos fósseis. Pelo contrário, o ângulo formado pela base do crânio se torna um critério mensurável para determinar a espécie do fóssil. Por exemplo, isso permite responder a questão levantada por Tumai, um crânio fóssil com mais de 6 milhões de anos e considerado como um membro mais antigo da família humana. Então, Tumai é um australopiteco ou ainda é um macaco? Anne só tem acesso aos moldes e as fotos de Tumai, mas ela consegue fazer medições e comparar os ângulos da sua base craniana com os dos fósseis que estudou. Esta base é comprida, é comprida demais para um hominídeo. É um macaco deformado. Até o momento, com estes elementos, nada nos leva a crer que seja um hominídeo. Esta nova versão de nossa história também resolve alguns dos enigmas que as teorias anteriores tinham cada vez mais dificuldade em esclarecer. Um desses enigmas é como o homem populou a Terra. Sabemos que o homo apareceu na África há 2 milhões de anos e que a deixou para colonizar o mundo. As teorias clássicas dizem que a evolução para o homo sapiens ocorreu novamente na África há 170 mil anos. Então, o sapiens teria tido de deixar o continente uma segunda vez para repopular o mundo e outras espécies teriam tido que desaparecer misteriosamente. Este fóssil não é mais de um homo erectus. É muito moderno. Ainda assim, toda a parte superior do rosto, a abóboda e tudo que constitui o cérebro deste feto da criança e do adulto ainda é arcaico. A estrutura frontal também é arcaica. Vejam só isso aqui. Isso fica bem claro no formato da parte posterior. Ela é bem arcaica, pouco arredondada. Também acho que é uma indicação bastante clara. Não só por essa forma, mas também por este ângulo. Aqui temos dois precursores do homem moderno, porque o homem continuou a evoluir depois de emigrar e de se estabelecer em diferentes regiões do planeta. Isso explica a existência dos Dalis na Ásia e dos Neandertais em outros lugares. Existem duas histórias diferentes. Os Dalis fornecem provas de que o homem arcaico evoluiu para o Usap simultaneamente em diferentes partes do mundo. Isso poderia dizer que não houve apenas um, mas diversos locais de origem da humanidade moderna. Marie-Joseph de Ye também foi à China onde suas observações das diferenças entre as estruturas crânianas das crianças chinesas e europeias a levaram a tirar a mesma conclusão. Em Pequim, vimos crianças mais velhas que pareciam ter a mesma má formação, mas foram tratadas em tempo recorde. Isso não pode ser explicado pelos aparelhos e procedimentos usados. É mais provável que haja alguma diferença na estrutura e no desenvolvimento do crânio que as torna mais fáceis de tratar. No fim das contas, vamos terminar com uma estrutura, um quebra-cabeças crâniano, digamos, que não se encaixa do mesmo jeito. Depende se vem de uma origem europeia, de uma origem africana ou de uma origem asiática. Na minha opinião, é através de nosso estudo das crianças de hoje que viremos a entender como os vários locais de origem da humanidade se organizaram. Se realmente existiram vários locais de origem da humanidade moderna, então o sapiens não precisou deixar a África uma segunda vez para repopular o mundo. Essa hipótese muda inteiramente o mapa de como os humanos ocuparam a Terra. O homo realmente saiu da África há dois milhões de anos, mas ele também evoluiu em diferentes regiões do planeta e um grande número de espécies se desenvolveu. Algumas delas, como o Neandertal na Europa e o Sinantropo na Ásia, desapareceram sem deixar descendentes, mas outras, na África e na Ásia, deram origem aos humanos modernos simultaneamente. Então, como podemos explicar a lógica que leva o esfenoide e o crânio a mudar no mesmo modo no planeta inteiro? O que permite que essa memória exista e seja repassada? Hoje em dia, o campo da genética está dando respostas aos paleontologistas. Existe uma causa recorrente e essa causa é genética. Quer dizer que está programada, é hereditária, podemos localizá-la, está gravada, é interna, é transmissível. Está claro que a estrutura do cérebro e as contrações faciais são, sem dúvida, controladas por genes reguladores ou genes arquitetos. São genes oxys ou genes homeoboxys, como são chamados, que são genes que regulam e controlam o desenvolvimento embrionário individual. Este é o axolot, uma pequena salamandra aquática encontrada no México. Esta criatura permitiu que os cientistas elucidassem o papel dos genes reguladores. Ao injetar um hormônio que estimula um determinado gene desse tipo, o desenvolvimento do axolot pode ser significativamente alterado. em poucos dias, as guelras dos dois lados da cabeça começam a encolher. Encolhem cada vez mais e desaparecem. E a salamandra abandona a água, pois se tornou um animal terrestre com um par de pulmões. Você não precisa de um milhão de mutações. A mutação de apenas dois ou quatro genes reguladores pode mudar completamente a estrutura de um organismo. Assim, a mutação de uns poucos genes é o bastante para explicar as dramáticas diferenças morfológicas que nos separam dos macacos, embora compartilhemos 98% de nossos genes. Durante a evolução toda, temos o mesmo padrão básico. Mais espécies desaparecem, se tornam extintas, são incapazes de sobreviver a mudanças dramáticas no clima e na ecologia, diferente das que tiveram as mutações certas e sobreviveram. A evolução é a exceção. A extinção é a regra. Isso significa que existe uma direção, um caminho, um processo global ocorrendo que a evolução segue em todo lugar? É uma pergunta perturbadora que todo pesquisador que estuda a origem da vida e da história do universo deve perguntar. E sou convencido de que a história da vida se deu do mesmo modo como a simples matéria inerte evoluiu para a mais complicada. A melhor prova que temos é que todos os fósseis dos primeiros 3 bilhões de anos são unicelulares e que temos que esperar até o quarto bilhão para achar fósseis pluricelulares, criaturas vivas que eram multicelulares. E a regra geral do nosso universo está escrita tanto na Terra quanto no Céu, na história da vida e na história do homem. Portanto, a regras gerais como a da complexidade crescente que regula o universo, a matéria e a vida são leis que operam no meio das mudanças e que determinam a história humana assim como a do nosso universo. E seguindo esses caminhos, nosso esfenoide irá um dia girar de novo, dando origem ao homem que nos sucederá. não existe motivo para o processo parar no Sapiens. Temos razões para crer que em mais alguns milhares de anos não sabemos exatamente quantos, mas podemos ter certeza de que as populações vão evoluir simultaneamente, ao mesmo tempo. a verticalização da face, o arredondamento da parte posterior do crânio, a redução da mandíbula e dos pomos da face são tendências que vêm de longe no passado e que vão continuar. Em um milhão de anos, se a Terra não tiver explodido, nós teremos crânios extremamente altos e extremamente redondos, com mandíbulas extremamente pequenas. Os cientistas predizem que nossos cérebros vão ficar ainda mais complexos. Será que esse homem com uma testa grande partirá para descobrir novos mundos como fizeram seus ancestrais? Será que o homo futuros será o extraterrestre da nossa imaginação? Podemos também imaginar um monte de aparelhos eletrônicos que serão colocados na nossa pele, por baixo da pele, dentro dos nossos órgãos, junto de nossos órgãos ou que os substituirão. Pela primeira vez desde que a vida começou, uma criatura, o ser humano, pode ser capaz de influir em sua própria evolução. Com o poder que a ciência deu ao homem para intervir no âmago de suas próprias células, ele tentará dirigir o rumo de sua história interna? O sapiens dará ao homo futuros tempo suficiente para sucedê-lo? Se o homem não conseguir controlar sua população e salvar os recursos do planeta, ele arrisca se extinguir, o que significa que o mundo se tornará de novo o que realmente é, ou seja, o mundo de bactérias, artrópodes e insetos. Também podemos esperar que esses humanos tenham uma consciência de seu lugar de origem, que não será mais a África, mas o planeta. E o que ele fizer com esse cérebro que será fundamental para sua sobrevivência e sua adaptação? Essa é a mensagem verdadeira da evolução humana, a de ensinar às crianças a linguagem humana, ensinar às crianças os mecanismos da sobrevivência e ensinar a elas as mensagens dos rituais e dos espíritos, do espiritual, que se tornaram e se tornam ainda muito mais importantes na sobrevivência do homem. Aí está o futuro. Nós somos sapiens. Somos as primeiras criaturas com um cérebro complexo o bastante para estudar a história de nossa evolução. Somos capazes de tentar penetrar seu significado. Ainda assim, seremos suficientemente desenvolvidos para fazer isso? Ou continuaremos a nos chocar com obstáculos que o homo futuros vai facilmente ultrapassar? versão brasileira Audiocorpe e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti